Porque assim eu estou me ouvindo. E eu podendo me ouvir, aí eu terei condições de pregar lá no Pará, naquele calor tão grande. Imaginem, eu estou com frio, porque Goiânia é quente e pra mim aqui está fazendo frio. E vou para uma região mais quente do que a cidade de Goiânia. E se eu não me ouvir aqui, eu vou forçar a minha voz e, quem sabe, ficarei sem condições de pregar no final de semana. Mas, tudo posso naquele que me fortalece. Leiamos Lucas capítulo 11, a partir do versículo 18. Esse também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizem que eu expulso os demônios por Beuzebú. E se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsa vossos filhos, eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegar do reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas, sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o. Tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus bens. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não a junta espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando lá, acha varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele. E, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem será pior do que o primeiro. Amém. Tomem assento, por favor. Queiram, Senhor Deus, continuar iluminando nossas mentes, inspirando nossos corações, para recebermos a sua palavra, para guardarmos a sua palavra, e para obedecermos a sua bendita palavra. Amados irmãos, ontem à noite, mediante a graça de Deus que me foi dispensada, eu estive aqui pregando a palavra de Deus, subordinando-a ao tema deste congresso, que é um tema muito lindo. Ainda há lugar. E eu lhes digo, sem nenhuma vaidade, digo escondido em Jesus, que é a minha suficiência, e que é a minha capacidade. Eu poderia, ainda esta noite, e se fosse necessário, ainda amanhã à noite, continuar pregando neste tema. Mas, enquanto hoje, durante o dia, eu estava orando, tirando um primeiro período de oração no horário da manhã, e um segundo período no horário da tarde, e aconselhando-me com o Espírito de Jesus, pedindo-lhe, e perguntando-lhe, acerca da palavra que eu deveria deixar convosco nesta noite, o Espírito de Deus chamou a minha atenção para esta passagem bíblica. Eu sei que muitos estão admirados, muitos estão como que assustados, e dizendo, como pode, o que haveremos de ouvir, de aprender e de extrair, de uma passagem bíblica como esta, para uma noite como esta. Eu quero dizer-vos que toda palavra de Deus, ela é inspirada, e é apta para edificação, para exortação, para consolação, e quando o Espírito de Deus traz uma palavra bíblica à nossa mente, é porque Ele quer ensinar-nos algo sublime e algo novo. Nesta noite, queridos irmãos e amigos, eu vos trago uma mensagem séria, seríssima, a princípio assustadora. Eu penso que nunca preguei na minha vida uma mensagem tão séria, uma mensagem de tanta cobrança, de tanto desafio, como esta que Deus me manda, me ordena, e me capacita, para pregar nesta noite. Nesta noite, santos e eleitos de Deus, desejo falar-vos a palavra de Deus, vinculando-a a este tema, as limitações de Satanás. As limitações de Satanás. Hoje à noite, o reino de Satanás vai se estribuxar, vai entrar em desespero, vai ficar bravo, porque nós vamos conhecer segredos e artimanhas dele, e ficaremos preparados como nunca, para vencê-lo, para derrotá-lo, para humilhá-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo. As limitações de Satanás. Eu gostaria de lhe dizer, que eu não me atrevo, brincar, tirar garras sejos, prosas, piadas, ou coisas semelhantes com Satanás. Não tenho tempo para isto, e não me atrevo fazer isto, porque, se nós não estivéssemos, e não estivermos, escondido em Cristo, nós somos uma presa, muito fácil, e muito frágil para Ele. Ele torna-se fraco, quando nós estamos escondidos em Cristo, porque Cristo é Todo-Poderoso, porque Cristo é o maior. Aleluia! As limitações de Satanás. Nesta passagem bíblica que nós lemos, o Senhor Jesus está revelando, que o reino das trevas, opõe-se diariamente, 24 horas por dia, contra a implantação, do reino de Deus aqui na terra, e no íntimo do homem. O diabo trabalha desesperadamente, para que não aconteça, a implantação, o nascimento, do reino de Deus na terra, e no interior, de cada homem. Mas nesta passagem bíblica também, Jesus está revelando, que Ele, o próprio Jesus, veio a este mundo, para estabelecer, o reino de Deus, para destronar, ou para remover, o trono de Satanás, amarrá-lo, destruí-lo, e julgá-lo. Jesus veio, para desfazer, as obras de Satanás. Satanás, é limitado, ele é muito limitado, e uma das primeiras limitações desta, é esta, com respeito, com respeito, aos santos de Deus, com respeito a você, que é crente em Jesus, com respeito a você, que é regenerado, que é lavado, do sangue de Jesus, ele não pode, tocar em você, sem a permissão, de Deus. Satanás, não pode, tocar em você, sem a permissão, de Deus. Mas você me perguntaria, pastor Gilmar, e há momentos, que Deus permite, Satanás, tocar em um dos seus filhos, vocês estão lembrados, do caso do patriarca Jó, quando o Senhor disse, então vai, eu vou mostrar-se, que Jó, é fiel a mim, não é somente por causa dos bens, das riquezas, e da vida folgada, e atendida em tudo, que ele vive. Eu vou mostrar para você, Satanás, que o meu servo Jó, ele é genuíno, ele é verdadeiro, ele é meu, pode ir, e toca nele, e tu verás a fidelidade dele. Muitas das vezes, Deus, para nos disciplinar, para nos corrigir, para educar-nos, nos seus caminhos, ele permite algumas provações, às vezes promovidas, e provocadas, por Satanás, mas Deus, não nos entrega, ao bel prazer, de Satanás, esta é uma, de suas limitações, ele não pode, tocar em um santo, sem que haja, uma permissão divina, deixai-me ler, Lucas capítulo 22, versículos 31, e 32, preste bem atenção, no que nos diz aí, a palavra do Senhor, disse também, o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás, vos pediu, para, fui cirandar, como trigo, mas, eu roguei por ti, para que a tua fé, não desfaleça, irmão, Satanás, está insistindo, para cirandar, com a tua vida, mas, eu roguei por ti, e eu te guardei, não importa, se Satanás, está com vontade, está esfregando mão, com vontade de me tentar, ou de ter uma brecha, na minha vida, o mais lindo, é que existe, é que Jesus está dizendo, mas, eu não deixei, eu intercedi por ti, eu te ajudei, eu lutei por ti, oh, oh, aleluia, glória, ao nome do Senhor, para todos, sempre, se, o Senhor, conhece, todos os planos, dele, contra nós, os seus filhos, e o plano de Deus, para a sua vida, meu irmão, o plano de Deus, para a sua vida, minha irmã, é que você, torne-se vencedor, que você, possa triunfar, sobre todas, as artimanhas, de Satanás, na primeira carta, aos Coríntios, no capítulo 10, e versículo 13, nos diz assim, a palavra do Senhor, oh, Samula, portanto, não veio sobre vós, tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar, acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar, este é o plano de Deus, para com a sua vida, ele nunca permitirá, que uma tentação, que uma luta, além do que você, possa suportar, acima do seu suporte espiritual, e das suas convicções, e experiência cristã, ele não permitirá, Deus conhece a tua medida, Deus conhece a minha medida, Deus conhece a sua medida, Deus conhece a sua capacidade, e ele sabe lidar, com cada um, aleluia, e o que ele tem para mim, para você é isto, meu filho, eu nunca vou te entregar, para ser pisado pelo diabo, mas mesmo no meio da tentação, eu vou suprir-te de forças, de capacidade, e de ajuda, para que tu possas vencer, vencedor, eu posso fazer um pedido a você, levante a mão assim, mão santa, e isto agora diga assim, vencedor, 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 oh, aleluia, outra limitação de Satanás, Satanás não pode fazer acusações, contra você, e fazer com que elas sejam válidas, entenda o que eu estou dizendo, Satanás não pode fazer acusação, contra você, perante o trono de Deus, fazendo com que, elas sejam válidas, ele acusa, ele quer dizer assim, olha senhor, o senhor gosta muito desse Gilmar, o senhor gosta muito desse Benjamin, mas o senhor já tentou bem, para as fragilidades deles, o senhor já viu bem, o lado humano deles, as falhas que eles tem, ele ainda se atreve a acusar, mas as acusações dele, não tem eficácia, não tem validade, não tem efeito, querem saber por que é? Porque diz-nos a Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34, ah, como eu gosto de ler, esta passagem bíblica, assim diz, quem nos condenará, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, dentre os mortos, o qual está a destra de Deus, e intercede por nós, oh, aleluia, ele pode até acusar, mas quando ele acusa, e diz assim, ele tem essas fragilidades, ele tem mais fraquezas, mais imperfeições, do que perfeições, aí sabe como é que Jesus, nos justifica, e intercede por nós, não é apresentando, o nosso lado bom, Jesus não diz assim, olha Satanás, apesar de ele ter estas falhas, esses momentos despercebidos, mas ele tem estas virtudes boas, destas qualidades, não, não é assim, quando é apresentado, nossas falhas, nossas fraquezas, ou nossas imperfeições, como acusações, diante dele, Jesus apenas, e agora estou dramatizando, ele faz isto, oh, diante do Pai, apresenta as mãos furadas, e diz, Pai, na verdade, o Gilmar tem as suas fraquezas, mas eu já morri por ele, eu já paguei o preço devido, eu justifico ele, eis aqui a minha justiça, eis aqui a minha santidade, eis aqui a minha perfeição, aleluia, 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 e satanás fica só chupando o dedo, glorifique-se Jesus que te ama, glorifique-se Jesus que te faz vitorioso, admira esse Jesus, aleluia, 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 oh, aleluia, são limitações de satanás, se ele não pode mantê-lo amarrado ao pecado, amigo, satanás não tem poder, para manter-se eternamente amarrado ao pecado, a não ser que esta seja uma escolha sua, a não ser que você rejeite, o que Cristo fez por você, mas se você quiser, pode cair as correntes, sim, as ataduras do pecado, porque o diabo não tem poder, ele é limitado, ele não tem como segurar-te eternamente, sim, nas ataduras do pecado, diz-nos a Bíblia, em João no capítulo 8, e versículo 34, se o filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livre, oh, oh, aleluia, eu quero sentir a convicção desta juventude, eu quero sentir a convicção destes anciãos, que serve a Deus, quantos aqui tem certeza, tem convicção na alma, de que estão libertos, e foram libertos por Jesus Cristo, quem tem esta certeza, levante a mão e segure-a, segure, deixa eu ver, meu Jesus, deixa eu ver, olha lá, é a glória, aleluia, 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 diga exatamente o que eu vou dizer, diga por favor, eu quero ouvir como que a voz de muitas águas, como que a voz de forte e troval, diga assim agora, basta, basta, meu Deus, basta, basta, basta o tempo decorrido, basta o tempo decorrido, quando eu não conhecia Jesus, basta, pecado, nunca mais, nunca mais, estou livre, Jesus me libertou, adore a Jesus, adore a Jesus, adore a Jesus, oh aleluia, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, glória, aquele que vive, para todos sempre, já viram como ele é limitado, ele é limitado, Satanás é limitado, ele não tem poder, para parar, para neutralizar, para congelar, as suas orações, não tem não, vocês estão lembrados, de Daniel, capítulo 10, e versículo 12, meu Deus, isto aqui é sobre modo, excelente, assim nos diz a palavra do Senhor, então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste, o teu coração, a compreender, e a humilhar-te, perante o teu Deus, são ouvidas, as suas palavras, e eu vi, por causa de suas palavras, mas, o príncipe do reino da Pérsia, o diabo, se pôr diante de mim, vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu venci, meu Deus, aleluia, o diabo, treme, quando ele vê, um dos menores, servos de Deus, ajoelhado, ele treme, ele treme, nas bases, porque ele já fica imaginando, o que vai acontecer, o inimigo, treme, ele entra em pânico, quando ele vê, um dos mais débeis, dos menores, de Deus, ajoelhado, porque ele não tem como impedir, ele até se atreve, mas se necessário for, só para responder a tua oração, o Senhor diz assim, Gabriel, Arcanjo Miguel, o meu filhinho está ajoelhado, vai e diz para ele, que a voz dele já chegou, aqui em cima, vai orando, vai orando, vai orando, entra no céu agora, invade no trono de Deus agora, não é propriamente invadir, porque você tem acesso, você tem direito, vai até o trono, comece a contar tudo o que você precisa, para com essa história, o diabo está me tentando, o diabo não deixa, o diabo está me prejudicando, dá uma cotovelada nele e diz, o caminho é meu, Jesus é meu, a vitória é minha, o triunfo é meu, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, 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 limitações de satanás, continue adorando, satanás, não suporta, satanás, não aguenta, a sua resistência, você estava pensando, que ele era mais forte, ele não aguenta, a sua resistência, diz-nos a bíblia, na carta de Tiago, no capítulo 4, em versículo 7, sujeitai-vos a Deus, eis aí o segredo, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele, oh, fugirá de vós, oh, aleluia, tem irmão que vive a vida inteira, dizendo, ah, pastor Benjamin, o diabo está me tentando muito, tem hora que parece que eu vejo ele, nos meus passos, me tentando, o que é que eu faço? tenta ele, resiste a ele, se ele vem em tua direção, querem te prejudicar, diga em nome de Jesus, eu te resisto, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus Cristo, oh, oh, aleluia, olhe bem aqui no meu óculos agora, por favor, preste bem atenção a isto, olhe aqui no meu óculos agora, Deus te deu autoridade, Deus te deu poder, contra as trevas, eis aí que vos dou poder, para pisar-te, serpentes e escorpiões, diga, diga agora, eu tenho poder, Jesus me deu poder, eu estou revertido de poder, quantos aqui sentem o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, a força de Jesus, converse com Jesus, eu espero, eu espero, confesse, oh, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, eu hoje vou bater numa tecla aqui muito séria, seríssima, eu vivo intrigado, com um tipo de doutrina ou de pregação, que vem sendo anunciada por aí, de vez em quando, estão encontrando crente aí, de 30 anos de fé, 15 anos de convertido, daqui a pouco chega um, e diz, olha, fizeram uma obra, de macumba contra você, irmão, você tem que ser liberto, tem que quebrar essa cadeia de maldição, você está cheio, fizeram isso contra você, eu quero que você entenda, se você um dia foi lavado, no sangue de Jesus, se você é templo do Espírito Santo, não tem lugar para o diabo colocar, bagulho dentro de você, você tem Jesus, você tem Jesus, se apodera do corpo do homem, ele diz, isto aqui é propriedade minha, é um bem meu, isto aqui é meu, ele diz assim, agora você não é mais seu, agora você não vai mais fazer o que quer, agora você não tem mais escolha, agora, a sua vontade é a minha vontade, eu sou dono de ti, eu sou dono da tua mente, eu vou fazer, você vai fazer o que eu quero, ai meu Deus, quantas casas, mente, alma e espírito, estão aprisionadas, acorrentadas, controladas, programadas, por Satanás, e Jesus diz que ele guarda, com vigilância, esta casa, Jesus chamou ele de valente, sabe o que é isto? ele não respeita o seu querer, ele não respeita a sua escolha, ele chega, é capaz de arrombar a porta, ele é bravo, ele agride, ele é mal, ele maltrata, ele provoca sangue, ele não respeita, Jesus diz que ele é valente, ele é furioso, sim, ele tem ódio de você, ele tem ódio de Deus, ele tem ódio da Bíblia, e ele diz assim, aqui ninguém entra, ninguém tira esta vida da minha mão, eu vou te iludir, com sexo livre, eu vou te iludir, com as bebidas, eu vou embriagar a tua mente, vou deixar o tempo passar, até que tu desças comigo, para o inferno, Jesus diz que ele toma conta destas vidas, casas oprimidas, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, Jesus disse, mas vem um, que é mais valente do que ele, amarra, amarra o valente, Satanás só reina, até o dia que Jesus chega, e o dia que Jesus chega, Jesus bate o pé poderoso e diz, ponto final, acabou, acabou, aí ele tenta se mexer, Jesus diz que o mais valente chega, amarra o valente, eu imagino assim, deixa expressar o que o Espírito traz no meu coração, e na minha mente, Jesus chega e diz assim, Satanás, acabou para você, ponto final, Amarra o valente, entra na casa, toma os bens, ele entrou lá, pegou na minha mão e diz, vem cá meu filho, eu paguei o cegue por ti, e eu saí cantando, livre estou, pela graça de Jesus livre estou, pela graça de Jesus livre estou, quantos estão livres, porque o mais valente chegou, Jesus que quebra o jugo, Jesus que vence Satanás, Jesus que é poderoso, aleluia, aleluia, glorifique a Jesus, aquele que ele libertou, adora a ele, adore a ele, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, Jesus falou de casas oprimidas, mas aí Jesus falou, sabe de que? De casas vazias, casas vazias, o que é isto? Ele disse, a casa agora está liberta, mas ele disse, que ficou vazia, e sabe o que que acontece? Muitos que tem aceitado a Jesus, apenas experimentaram o perdão, apenas deram o primeiro passo, em direção a salvação, mas nunca mais buscaram, santificação de vida, não deram as costas por completo para o mundo, são muitos crentes, que estão desfrutando, apenas a benção da salvação, a benção do evangelho, na hora de renúncia, na hora de buscar santidade de vida, na hora de buscar a plenitude do espírito, na hora de rejeitar o mundo, com seus pecados e a sua vaidade, ele diz, aí não, não é preciso tudo isto, para ser crente, foi liberto, Satanás saiu, mas a casa ficou vazia, e ficou vazia, e Jesus disse, então, ele sai procurando, o repouso, não encontra, e diz, voltarei, isto é sério, casas vazias, voltarei, meu Deus, voltarei, eu gostaria de dizer, a você filho de Deus, desde o dia, em que Jesus te salvou, e expulsou, as traves de tua vida, desde este dia, que o inimigo está com vontade de voltar, e se ele voltar, ele não vem só, ele vai trazer, vai trazer a turma toda, ele vai trazer mais espírito maligno, ele vai trazer mais sofrimento, ele vai trazer, mais opressão, Jesus disse, que ele disse, eu voltarei, eu vou ver como está, aquela antiga casa, eu vou ver como está, olhem para cá, todo dia, Satanás tenta voltar aqui, para esta casa, olha pastor Gilmar, sim irmão Toninho, todo dia, ele tenta voltar, para esta casa, ele fica assim, quando é que eu entro, nesta casa, quando é que eu tomo conta, deste homem, quando é que eu faço, ele parar de pregar, quando é que eu faço, ele parar, com esta vida, ele conquista de vidas, quando, quando, todo dia, ele tenta voltar, só tem uma coisa, quando ele vem, com aquele jeito sagaz dele, quando ele tenta aproximar-se, ele escuta, daqui de dentro, o rugido do leão, da tribo de Judá, a ele, oh, aleluia, eu posso lhe fazer um pedido, faça assim, assim como eu estou fazendo, assim, e diga, Satanás, aqui não, aqui não, nunca mais, Jesus está aqui, o mais valente está aqui, o mais valente está aqui, aleluia, eu ordene em nome de Jesus, você que estava vazio, não fique vazio, não deixe as trevas te encontrar vazio, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba, adora, 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 casa oprimida, casa liberta, casa vazia, não fique vazio, encha-se do Espírito de Deus, tem que ser agora, o Espírito Santo quer que seja agora, ninguém fique de pé sem convicção, aqui não é lugar de mentiroso, aqui é lugar de adoradores convictos, quantas casas, espirituais, que foram libertas, mas, não querem ficar vazias, querem ser cheias, do Espírito de Jesus, fique de pé rápido, meu Deus, ainda não oramos, e aqui já está acontecendo maravilhas, oh aleluia, oh aleluia, hoje é para transbordar, hoje o cálice vai transbordar, oh aleluia, meu irmão, receba o que eu estou recebendo aqui agora, sinta o que eu estou sentindo, receba, 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 oh aleluia, todos os seus olhos, levante a mão, e diga, eu quero ser, cheio, 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 ore, 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 e depois eu vou orar, ore, 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 e depois eu vou orar, Você não pode ficar vazio Você não pode ficar sem dons do Espírito Você não pode ficar sem a alegria do Espírito Você não pode ficar sem o poder de Deus Ai Dede moça Se Satanás te encontrar vazio Receba o poder Receba o poder Receba o poder Meu Deus Há um incêndio de Pentecorte na galeria Vejam, vejam Vejam aqui a minha direita Senhor É assim mesmo, é assim mesmo Dê lugar ao Espírito de Deus Aleluia Ore e depois eu vou orar Oh Aleluia Oh Aleluia Deus Vai quebrar muitos jugos Aqui nesta noite Adore Adore Oh Aleluia Oh Aleluia Olha lá na porta Olha lá na porta o que está acontecendo Como Deus está sacudindo Aquele seu filho ali Tem poder lá Tem poder aqui na frente Tem poder aqui no meio Tem poder aqui no púlpito Tem? 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 Claro que sim Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Adore 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 Eu vou pedir ao cantor Marcos Silva Que cante o hino Depois o irmão Você vai cantar um também E nós vamos só receber Este poder Este enchimento Esta força Esta renovação Eu posso pedir a vocês Me dê sua mão Meu companheiro Pegue a mão do seu irmão Assim Rápido É hoje É hoje Hum Hum Oh Oh Agora faça isto Olhe nos olhos do seu irmão Diga assim Irmão Não podemos ficar vazios Diga, 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 diga Diga para ele Ore com ele Ore com ele Ore com ele Enche a casa de Jesus Enche o santuário de Jesus Enche o templo de Jesus Enche o teu filho Enche a tua filha Enche o teu povo É glória Vence, vence Vence a mordidão espiritual Vence a fraqueza Vence o pecado Vence o diabo Segure a mão do seu irmão Você é o dono da vitória Você é o dono do triunfo Vence Esta glória Esta glória Adore Adore Adore, adore Pule de alegria Chore de alegria Profetize Tenha visões Quente ir nos espirituais Deixa Deixa Deus te encher É para todo lado É para todo lado Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Feche os seus olhos Não pare de adorar Aleluia Não pare de glorificar Meu Deus Olha aqui o que Deus está fazendo Enche mais a tua serva Enche mais a tua serva Enche mais a tua serva Enche mais o teu servo Queima mais o teu povo Reveste mais o teu povo É para todo lado Diga, diga, diga Jesus, eu quero mais Eu quero mais Aleluia Playback profecia Aqui não tem crente que tem medo ou vergonha Que fala em línguas estranhas Abra a boca, profeta Aleluia Pode saltar Aleluia 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 Adore, adore Adore, adore Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Segure a mão do seu irmão Ore por ele Ele ora por você Ele vai libertar muitas vidas Pode cantar, meu companheiro Segure a mão do seu irmão E teceda Ore e busque Porque o Senhor vai libertar vidas Aqui nesta noite Toda a juventude orando Só um minutinho Aleluia Orem Aleluia Serva de Deus Chegou a hora e o dia da tua vitória Serva do Altíssimo O teu marido O teu marido te deixou Saiu da cidade E onde vocês moram Tu tens chorado E tens buscado Pedindo ao Senhor Que traga ele de volta Deus me manda te dizer Que hoje Ele está entregando O teu troféu Enquanto este filho de Deus Vai cantar Eu quero que esta filha de Deus Saia do seu lugar Eu tenho que impor as mãos Sobre você hoje Minha irmã E nós vamos Hoje Agradecer Pela volta Do teu marido Venha rápido Aqui onde eu estou Pode cantar Enquanto esta filha de Deus Chega aqui Satanás Não tem poder Para continuar Te fazendo sofrer Jesus vai tirar Vai tirar Todo tipo de mulher Vadia Dos caminhos Do teu marido E vai trazer ele de volta Eu quero esta irmã aqui Venha Eu estou ali esperando Irmã Pensando que já era o fim Não pare Não pare de orar Venha minha irmã Hoje é o dia da sua vitória Glória a Deus Ajude ela A ver se a frente Esta irmã Que está sorprendendo O marido a deixou Obre o espaço irmão Deixa ela chegar aqui Pode vir Venha Venha A cabeça da serpente Aquele esmagou Vocês estão preparados? Abre o espaço aí Vencedor Vencedor Abre o espaço aí Abre o espaço aí E Jesus Vencedor 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 A corrente da cor quebrada Sou vencedor Oh Aleluia Quanto vencedor Aqui nessa noite Da carramada Estrela De toda a raça Vem Da carramada Estrela Aleluia Parei Eu nem gritei Fique aqui A minha alma Porque se a frente Assim Sem mim Daqui a pouco Vocês vão saber O que Deus está fazendo O sol se põe Rolando As angústias Confirmando a mim Que sou Que o vencedor As chaves Da morte do inferno Jesus já tornou Aparecendo aos seus discípulos Já o céu Revolhou Eu quero Que uma irmã Fique ao lado Dessa irmã Aqui Uma irmã Fique ao lado Dessa irmã Aqui Onde está Uma irmã Fique ao lado Onde está 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 Eu sou um vencedor Eu já vou terminando de pregar O Espírito de Deus falava no meu coração E dizia, meu filho Uma serva minha Sofre com o marido separado Ele foi para longe Aleluia Essa filha de Deus ainda está chorando Ela disse, pastor Sete anos Que ele me deixou Agora ele está voltando Mas ele está me fazendo sofrer muito Olhe para mim, serva de Deus Levante a cabeça Olhe meus olhos A obra de Deus é completa O Senhor não somente colocou ele de volta Mas vai transformar ele